Olá meu amigo, olá minha amiga, você que acompanha aí o nosso canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui um resgate de um cachorrinho feito aí pelo corpo de bombeiro da cidade de Botucatu, no Jardim Ouro Verde, é um residencial lá em Botucatu, onde uma casa em construção, foi chamado aí o corpo de bombeiro para resgatar um cachorrinho que caiu num buraco, numa bloca de 5 metros de altura. E nós temos aí as imagens que nós vamos passar aqui para vocês do momento desse resgate aí feito pelo sargento Alessandro e o cabo PM do corpo de bombeiro, o cabo Lucas, do corpo de bombeiro da cidade de Botucatu. Mas antes, antes, deixa aí o seu like, aciona o sininho aí para você receber um novo vídeo. Sempre quando a gente tiver um vídeo novo, você aí recebe aí as informações, tá certo? Aciona o sininho, deixa o seu like e com certeza você vai aí acompanhando o nosso canal, o nosso trabalho. Olha, aconteceu em Botucatu. Vamos ver o momento do resgate desse cachorrinho, né? Um buraco de... ó, uma bloca, um buraco de 5 metros, o cachorrinho caiu. E o corpo de bombeiro foi lá e fez o resgate. Vamos acompanhar. Vamos lá. Olha o ventinho a cabecinha dele, né? Não sei chorar não, né? Não. Tá fumando aí, irmão? O patinho dele eu acho que não vai passar, viu? Se tem o que formou, você pode puxar. Travou? O que você saiu? Tô tentando ver pra não apertar, mano. Pode puxar rápido. Vai, rápido, rápido. Não, mas tá fraquinho. Tá fraquinho? Não, não tô apertando. Tá aí, você conferiu aí o resgate desse cachorrinho. Parabéns ao corpo de bombeiro da cidade de Botucatu por esse trabalho. Missão cumprida. O animalzinho sã e salvo entregue aí ao seu proprietário. Parabéns ao corpo de bombeiro de Botucatu. Parabéns a toda a equipe. E você, meu amigo, deixa o seu like, aciona o sininho. Em breve estaremos com um novo vídeo pra você com as nossas informações. Um grande abraço a todos. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri